Foi um projeto pensado com muito amor, muito carinho, o projeto Algodão Doce. Desde o início, quando eu cheguei na secretaria, sempre sonhei em ver essas crianças e adolescentes aqui com a gente. É o meu encanto aqui na assistência social hoje. É um projeto muito bem cuidado, muito bem elaborado. Claro que foi o primeiro ano, a gente tem também falhas, já temos algumas expectativas novas para o ano que vem. Mas foi um sucesso, as crianças e os adolescentes abraçaram junto com a gente, a gestão também, que a gente não pode deixar de agradecer. Estamos aí hoje com esse resultado incrível, com as crianças apresentando as modalidades que a gente ofereceu durante o ano. Então a gente teve aulas de boxe, balé e violão. Estamos aí com as apresentações, onde as famílias também puderam vir hoje e acompanhar de perto esse trabalho. E secretária, ao decorrer deste ano, como que a senhora sentiu a recepção por parte da família deste projeto tão importante aqui na nossa cidade? É um projeto que veio aí para unir os serviços do CRAS, da assistência social, e trazer essas crianças para perto da gente, mostrar uma realidade diferente, que às vezes eles veem em casa ou na escola, que tem até uma expectativa de vida melhor, conviver, acompanhar outras crianças, outra realidade. E para nós foi muito, muito bom. Superou até nossas expectativas, teve muita troca de alunos, muita desistência, mas chegamos agora ao final com bastante alunos ainda, apesar da rotatividade. E foi tudo muito lindo mesmo. Secretária, há um estudo aí por parte da Secretaria para ampliar esse projeto para 2024? Sim, nós vamos manter inicialmente os alunos que a gente já tem, a preferência é dos que já estão matriculados, e nós vamos abrir essas novas vagas a partir de janeiro do ano que vem. Aí a gente vai fazer a divulgação, tudo certinho. Então, mais um projeto aí que deixa o coração da secretária aconchegante? É, o coração quentinho, aconchegante aqui, encerrando esse 2023, um sucesso e gratidão, porque realmente é um projeto queridinho mesmo, é um projeto que foi desenhado, pensado, cuidado em todos os detalhes. Então, estamos aí hoje concluindo, já temos o prédio, que apesar dos problemas que a gente teve durante o ano de depredação, mas estamos com o prédio lá para as aulas, uniforme, roupinhas de balé, os materiais para o boxe, os violões. Então, assim, é incrível. Foi um resultado maravilhoso, os professores, essa parceria que a gente teve com eles também, foi tudo muito, muito bom.